Como você viu na reportagem da repórter Luciana Colares, a convidada de hoje do Bom Dia foi a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. No programa, a ministra disse mais detalhes do concurso público nacional unificado. Vamos conferir. Então, a nossa visão é que com esse concurso a gente vai conseguir ter realmente uma burocracia que seja a cara do Brasil, cada vez mais. A gente já tem diversidade, todo mundo conhece, mas a gente queria que fossem pessoas que não têm recursos, mas que são pessoas extremamente capazes, que estão lá numa cidade menor, fora de uma capital, que às vezes até tinha concurso nas capitais, que todo mundo possa fazer e a gente garanta, e cada vez mais garantindo essa diversidade na prestação do serviço, para que a gente tenha pessoas que conheçam a realidade de cada cantinho do Brasil e possam pensar boas políticas públicas.